Um bilionário mão fechada e orgulhoso por estar agora no topo da lista. Quanto mais eu tenho para contar, tanto mais eu adoro ele. Direto de Patópolis, o tio Patinhas que sempre nadou em moedas de ouro, atualmente acumula uma fortuna de mais de 44 bilhões de dólares. Segundo a revista Forbes, ele se tornou o personagem mais rico depois que o ouro teve uma valorização de 30% em 2010. O vampiro pai, Carlisle Cullen, da saga Crepúsculo, caiu do primeiro para o segundo lugar esse ano. Nos seus 370 anos de vida, acumulou 36 bilhões de dólares. Nos primeiros lugares da lista ainda aparecem o menino riquinho e o homem de ferro. Para participar da lista, é preciso ser um personagem autêntico de quadrinhos, livros ou do cinema. O que exclui seres mitológicos e folclóricos. Dos 15 mais ricos de 2011, 14 moram na ficção, é claro, aqui nos Estados Unidos. Mas a arte ainda não vem ser realidade. A fortuna do tio Patinhas está bem atrás da do homem mais rico do mundo, o mexicano Carlos Slim, que tem 74 bilhões de dólares. Mas o personagem da Disney tem 14 bilhões a mais do que o homem mais rico do Brasil, Eike Batista. Porém, os dois têm muito em comum. As duas fortunas começaram com mineração. Basta saber se Eike tem também um amuleto, como moeda número 1 do tio Patinhas. E com certeza, trouxe essa sorte e tantas verdinhas que o colocaram no topo da lista. Cleide Port, SBT Nova York. Até amanhã, meu rico dinheirinho. Noite boa, durma bem e não deixe que a inflação o coroa.